A Ilha é um Paraíso Quem quiser vá ver, pra acreditar Na minha ilha tem coisas pra admirar Quem quiser vá ver, quem quiser vá ver Pra acreditar na minha ilha tem coisas pra admirar Água doce, água salgada, nasce no mesmo lugar A Ilha é um Paraíso, quem vai lá não quer voltar Quem quiser vá ver, quem quiser vá ver Pra acreditar na minha ilha tem coisas pra admirar As morenas bronzeadas na areia de quatro ar Parecem uma sereia tomando banho de mar Quem quiser vá ver, quem quiser vá ver Pra acreditar na minha ilha tem coisas pra admirar Quem quiser vá ver, quem quiser vá ver Pra acreditar na minha ilha tem coisas pra admirar Mergulhando faço versos, mergulhando faço versos Ainda tô salto mortal A mangueira da Caju, lá no fundo do meu quintal Quem quiser vá ver, quem quiser vá ver Pra acreditar na minha ilha tem coisas pra admirar Quem quiser vá ver, quem quiser vá ver Pra acreditar na minha ilha tem coisas pra admirar Quem quiser vá ver A Ilha é um Paraíso, Lulú da Bahia, valeu pelo carinho, viu R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R Tem coisas a te mirar Água doce, água salgada Nasce no mesmo lugar A ilha é um paraíso Quem vai lá não quer voltar Quem quiser vá ver, quem quiser vá ver Pra acreditar Na minha ilha Tem coisas a te mirar As morinas bronzeadas Na areia de papo pro ar Parecem uma sereia Tomando banho de mar Quem quiser vá ver, quem quiser vá ver Pra acreditar Na minha ilha Tem coisas a te mirar Na gangorra me balanço E jogo a tarrafa no mar Pego peixe jacuzido Pra tirar gosto do bar Quem quiser vá ver, quem quiser vá ver Pra acreditar Na minha ilha Tem coisas a te mirar Tem coisas a te mirar Mergulhando faço versos Ainda tô salto mortal A mangueira da caju Lá no fundo do meu quintal Quem quiser vá ver, quem quiser vá ver Pra acreditar Pra acreditar Na minha ilha Tem coisas a te mirar Quem quiser vá ver, quem quiser vá ver Pra acreditar Na minha ilha Tem coisas a te mirar Quem quiser vá ver Que quiser vá ver, quem quiser vá ver Obrigado.